O Superior Tribunal de Justiça reduz valor de contrato de honorários advocatícios celebrado por procuração. Para os ministros houve abuso em uma cláusula do contrato firmado entre o procurador e os advogados. Segundo o processo, um casal autorizou por procuração que o filho constituísse um advogado para ação de nulidade de escritura de imóvel. Ele assinou o contrato que previa, em caso de êxito na ação, o pagamento de honorários correspondente a metade do valor do bem. Em primeira instância, o juiz reduziu o percentual da verba honorária para 25% do valor atualizado do imóvel. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro extinguiu a ação por considerar que o procurador não tinha poderes para assinar o contrato. Os advogados recorreram ao STJ. Ao analisar o caso, a relatora ministra Nancy Andrigue reconheceu o acordo firmado em contrato, mas observou que o contexto narrado no processo evidencia a abusividade da cláusula de êxito. Ela lembrou que o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil sugere um limite para a cláusula de êxito e pressupõe que o advogado das partes não pode ser mais favorecido do que os clientes ao fim do processo. A ministra estabeleceu os honorários em 20% do valor atualizado do imóvel. A turma, por unanimidade, acompanhou a relatora.